E também é preciso ver sempre se exatamente as pessoas estão acompanhando esse volume de dados que elas recebem para tomar atitudes e mudar o processo, porque muitas vezes esses dados realmente são tão detalhados, tanta informação, que, no entanto, não tem nenhuma repercussão na evolução ou na atitude das pessoas que estão trabalhando lá na fábrica. Elas continuam trabalhando basicamente da mesma forma. O sistema vai oferecendo um monte de informações, mas essas informações não são, vamos dizer assim, tratadas adequadamente para a melhoria do processo. Então, elas servem apenas como informação, aconteceu isso, as feiras foram tantas, produzimos tanto e tal, mas não há uma evolução no processo produtivo. Como é que você vê esse aspecto? De novo, a gente cai assim, como é que a gente está coletando esses dados? A gente tem sistemas brilhantes para fazer essas coletas de dados. Por exemplo, a gente tem telemetria em máquinas que informam em tempo real como é que está a temperatura daquele rolamento, daquele motor, daquela máquina. Mas, por outro lado, a gente tem que saber, tem que ter pessoas que conseguem interpretar adequadamente e dizer assim, quando este motor chega a essa temperatura, a gente chegou a 80% aqui da carga, ou precisamos parar para substituir esse motor. A gente precisa ter essa conexão, ter essa ciência aqui no meio, para conectar esse volume de dados, ou até para dizer assim, para que vocês estão coletando a temperatura do motor? Essa informação não me serve para nada? Tem que ter um humano ali no meio, peraí, isso aqui não serve para nada? Eu precisaria saber isso aqui? E aí, opa, aí volta a coleta de dados, ele precisa saber isso aqui, porque precisa saber quando o motor vai quebrar, antes dele quebrar, e não depois que ele quebrou, para tudo, e daí temos um problema aqui na nossa máquina, na nossa linha de montagem, no nosso laboratório. Mas é essa lógica, essa produção de ciência que a gente precisa ter dentro da indústria, e essa é a ideia do cientista industrial, você produzir conhecimento, produzir uma ciência ali que traga, que seja benéfica para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. É exatamente aumentar a produtividade, reduzir o custo, quer dizer, ter informações interessantes que realmente vão nos ajudar a melhorar todo o processo, porque senão, realmente, isso tira no pé. Você gasta uma fábula no processo de controle e tal, que vai te dando informações detalhadas sobre o que está acontecendo, e depois essa informação não é usada, quer dizer, ela é apenas vista, mas sem que se tome uma providência no sentido de melhorar mais esse processo de automação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.